Agora o presente, olha o PRV! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Well, first of all, this experience is amazing. O carro que foi lançado, que foi lançado em Pakistan, é uma ótima, ótima adição ao mercado de automóviles. E a tipo de rua e tudo isso aqui, nós fomos surpresos de que o carro foi tão bom. Então eu adoro isso tudo e essa experiência foi uma das mais incríveis experiências que nós tivemos com a Honda. Esse SUV, eu acho que vai ser um dos melhores em Pakistan e no mundo, é por certeza. O novo BR-V, eu acho que é uma ótima adição para a Honda product line. Em este hilo, eu acho que a roda grip é excelente, e a engine power é excelente, e eu acredito que isso vai ser uma ótima adição para o mercado. A Honda, eu acho que é uma grande grande visita para nós, é uma ótima experiência, e especialmente esse carro, e esse vale, é realmente fora do mundo. Este é o Batoor Valley. Este é um histórico histórico e um histórico carro que lançou-se em Páquista. Este é o carro com este carro. Com a suspensão de BRV e o tremendo muito difícil, você não sabe como um 4-wheel drive. Mas este é um 4-wheel não. Este é um bom drive. Este é um bom drive. A suspensão é muito simples. A drive é muito simples. E você não sabe como um ponto alto e alto. Você não sabe como um ponto alto e alto e alto. Honda é um bom drive em Páquista. Então, este é um bom drive para a gente. A drive é muito divertida. E com relação ao longo da rua, este é um lugar tão forte, que você está fazendo um carro semelhante. O BRB, o carro que o Honda está lançando, é um carro excelente, especialmente para a família. E o tipo de camisetas de camisetas, é um carro excelente. A maior vantagem do BRB é que o carro é muito bom, o carro é muito bom, o carro é muito bom, o carro é muito bom. Especialmente, porque o nosso país vive mais em locais ou em pequenos lugares, onde o carro não é muito bom e onde o set-up é maior. Então, o BRB é um 7-seater, é muito bom. O BRB é um bom trabalho, o carro é muito bom. O BRB é um bom trabalho que nos levamos aqui e um bom trabalho. O carro é um bom trabalho, o carro é muito bom. e eu acho que em nosso país e no top, vai mostrar uma boa performance. Primeiro, eu vou dizer que eu estou agradecendo ao presidente Fonda. que todos os anos atrás, eu me agradeço uma honra. Especialmente essa edição, BRV7, 7-seater, é uma coisa incrível. Isso foi muito importante para os países. para ir para o outro lugar, tem muitas dificuldades para ir para o outro lugar. Eu acredito que é uma boa edição para ir com toda a família, para ir com toda a área. Obrigado.